Do meu lado, o senador Raimundo Lira, que presidiu a Comissão Especial do Impeachment. Senador, a gente viu um boato de uma PEC para a convocação de novas eleições. O senhor vê alguma chance dessa proposta prosperar? Seria totalmente inocua, porque nós precisamos, como definem as leis brasileiras, toda lei que regulamenta uma eleição, ela precisa de um ano para entrar em vigor. Então, nós teremos a discussão dessa PEC na Câmara, depois a discussão no Senado, votação em dois turnos e isso levaria, no mínimo, 90 ou 120 dias. E essa PEC sendo aprovada, nós teríamos um ano para ela entrar em vigor e praticamente já estaria na parte final do mandato do presidente Temer. Então, é absolutamente inocuo e não tem qualquer valor prático para o país. Senador, nós acompanhamos também, ao longo das reuniões da Comissão Especial do Impeachment, vários pedidos que foram encaminhados ao senhor como presidente da comissão, para que determinadas expressões fossem retiradas das atas. Como é que foi lidar com isso? Como é que foi administrar esses pedidos? Isso é, de fato, uma prerrogativa do presidente da comissão? É uma prerrogativa, seja do presidente da comissão, seja do presidente do Senado, seja do presidente da Câmara. No caso do Senado, nós estamos respaldados pelo artigo 19, que proíbe expressões injuriosas, expressões degradantes, expressões que venham, enfim, ferir a pessoa que está ouvindo aquela expressão. E nós retiramos todas aquelas expressões, tanto do lado da acusação, como do lado da defesa. Aliás, mais do lado da defesa. E eu quero dizer aqui, novamente, que nós não só temos o direito de fazer retirada a ata e da taquigrafia essas expressões, mas na condição do presidente, nós somos obrigados, porque a própria lei define, no Código de Ética do Senado Federal, que se o presidente do Senado, o presidente da comissão, não tiver esse procedimento, ele estará prevaricando. Agora, hoje aqui com esse intervalo, a expectativa, então, é que, voltando à sessão, a gente chegue no resultado ainda agora, nessa madrugada, não é isso, senador? Acredito que sim, não vai levar mais do que três horas o restante dessa sessão. Então, acredito que, mais ou menos, lá para uma, uma e meia da manhã, os trabalhos dessa sessão estarão concluídos e o resultado será, com certeza, do conhecimento do povo brasileiro. Obrigado, senador Raimundo Lira.